Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você esteja vendo esse vídeo, tudo bom, gente? Miga, tô aqui, toda cara... Ah, já ia esquecer. Oi, lindas, lindas. Tudo bem? Miga, tô aqui toda cara comida, entendeu? Tava testando aqui um bróis da nossa linha Duda Fernandes. Já segue lá no nosso Instagram, arroba a linha Duda Fernandes, por favor, a gente tá seguindo. Tô aqui com essa pele. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. E olha, menina, tá complicadíssima essa semana, mas tudo bem, tudo vai melhorar, eu tenho fé e eu acredito, então as coisas vão ficar melhores. Porque eu tô precisando, amiga, isso que tu nem viu o cabelo, né? Isso aqui é sombra, tá? Que eu tava testando, não se assustem. O negócio tá tão sujo que grudou, assim, no rabicó, vai ficar assim, ó. Em pleno, tá vendo? Do jeito que tu deixa ele, ele fica, isso é uma vantagem, né? Um método do quê? De fixação. É verdade. Amiga de Deus, hoje eu tô precisando dar um jeito nesse cabelo, eu tô hoje no quarto day after já. Preciso, urgente, lavar. Tá duro de produto já, de creme, de finalização, de day after, de tudo que é coisa. Já tô subindo o que tá aqui em cima, mas aí eu pensei em testar um recebido, que eu recebi, né, no caso. Enfim, amiga, eu vou buscar tudo aqui. Mas o que eu fui buscar é a linha, vou mostrar só um produto aqui, mas vocês vão ver todos, a linha Kids, ou Power Kids, que é específica pra criança de 3 a 12 anos, se eu não me engano. Deixa eu até confirmar aqui. Isso mesmo, é uma linha que tem aloe vera, camomila, colágeno vegetal, manteiga de manga, óleo de abacate. E é pra curvaturas de 2 a 4 ABC. E sempre que eu faço finalização aqui no canal, ou que eu trago um Duda Transforma, muitas mamães perguntam pra mim se podem usar aquele produto específico que eu tô usando nos seus filhinhos. Ah, Duda, eu tenho uma filhinha cacheada, será que esse produto dá pra ela? E etc. E eu nunca tinha efetivamente testado esse produto em mim. Eu não me recordo se eu já testei algum do Duda Transforma, eu acho que a Jelly sim, mas o restante não. E aí eu pensei, vou unir o útil ao agradável, vou dar um jeito nesse cabelo, fazer um tratamento completo com produtos de criança, com produtos para criança. Ver como é que vai ficar, que é uma curiosidade que eu tenho também, de ver se muda muito a questão da textura do produto, da consistência, a questão da definição, o resultado do cabelo em si, sabe, pra produtos regulares, né, de adultos, enfim. Aí já aproveito e conto pra vocês o que eu achei, se deixou meu cabelo macio, brilhante, se finalizou bem, se eu achei que ainda ficou com frio, se eu achei que ainda faltou algum componente, etc e tal. Pra tu aí já saber, já conhecer uma linha específica para criança, se tu tem babies cacheadinhas, ondulados aí na tua casa. E eu tô muito curiosa, porque eu nunca usei uma linha completa aqui no meu cabelo. E meu cabelo não é um cabelo tão fácil assim de finalizar, vocês sabem, né, que às vezes é fácil, às vezes tem que fazer uns altos paranauê. Então, não sei, mas já fiquei tranquila de saber que não só tem o creme, como tem a Jelly também, que é essa daqui, ó. Então, miga, se embora lavar esse cabelo, deixar ele no grau aqui pra finalizar e ver o que vai dar essa finalização com produtos pra criança. Então, vamos! Banho tomado! Tá parecendo acrílico aqui. Mal sequei o cabelo e vim mostrar pra vocês como o cabelo já desembarassou, tipo, absurdamente, só com condicionador. E já falar pra vocês a minha impressão sobre cada um deles pra depois não esquecer, tá? O shampoo, ele é super leve, gente, mas bem levinho mesmo, bem transparente, ó, tá vendo? Bem transparentezinho e tem um cheirinho de alguma fruta. Nossa, tem um cheiro muito dessa fruta que eu não tô lembrando qual é. Não sei se é a Mora, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que me lembre. Não, não sei exatamente o que que é. Mas tem um cheirinho muito dessa frutinha, assim, chegou a me dar salivar a boca de vontade de comer. E é assim, né, deixa eu limpar aqui na toalha. Pera! E aqui diz, shampoo perfumado sem sulfato, né, o soft wash. E realmente, ele não tem sulfato, mas ele faz um pouquinho de espuma ainda. E tu sente que o teu cabelo fica macio, mesmo no passo do shampoo. Que a gente sabe, vocês vão me entender, quando a gente tá no passo da lavagem, normalmente o cabelo dá aquela escurricada, né, ele fica bem seco, assim. E aí tu vai limpando, ele vai arranhando, tu vai sentindo o cabelo realmente ressecar no passo da lavagem. Tu vem com o condicionador e isso atenua. Nesse aqui tu não sente isso, justamente por ele não ter sulfato, mas não é por isso que ele deixa de limpar. Eu passei duas mãos pra sentir meu couro cabeludo bem limpinho. E achei que ele limpou super bem, mas com essa suavidade que eu achei até mais suave do que a dos outros shampoos sem sulfato da Soul Power. E provavelmente isso seja porque, né, é da linha Kids, o pH dele é mais alto também. Então isso faz sentido, olha isso agora. Ele tem um pH de 6.5 e 7.5. O que significa que na hora de limpar ele não vai ser tão ácido. E não vai abrir tanto a cutícula do teu fio, nem mal vai abrir, na verdade. Então por isso que ele promove essa limpeza bem delicada, bem sutil, que não vai ressecar, provavelmente. O condicionador é bem consistente, tá? Ó, ele até demora um pouquinho pra cair do pote, ó. Tem que dar uma apertadinha no pote. Ele é realmente bem consistente e desembaraça muito o fio, gente. Mas muito mesmo. Sugestão pra usar produto da Soul Power. Sempre emulsiona. Não fica colocando um montão. Porque olha só, como ele fica molinho. E aí tu não precisa usar tanto quanto tu talvez tivesse que usar se não emulsionasse. Então faz isso com tudo. Creme pra pentear, condicionador. Porque aí parece que ele dilui, assim, fica muito gostosinho. E é muito cheiroso também. E deixa meu cabelo bem soltinho, gente. Eu nem precisei pentear. Só passei a mão e já ficou assim. Então agora o que eu vou fazer? Vou deixar meu cabelo secar. Vocês sabem que eu gosto de fazer isso. Vou tirar o excesso de água dele aqui. Vou deixar ele dar uma secada. E quando ele tiver de úmido pra seco, a gente volta pra finalizar. E vou lavar a mão. Voltei com o cabelo quase... Quase seco já. Tá? Ó. Dei uma penteada pra ficar mais fácil agora de dividir, de finalizar. Eu gosto sempre de finalizar com ele assim, ó. Liso, né? Então eu penteio e aí começo a finalizar. E aí eu vou dividir aqui também meu cabelito. Porque eu quero que essa finalização seja bem com pratinha, dure bem. Quero aplicar mecha por mecha, sabe? Vou começar com o Little Curly Cream. Que tem aloe vera, camomila, colágeno vegetal, manteiga de manga e óleo de abacate. Também é pra todas as curvaturas. E aí vou vir com a Happy Jelly, que é muito fofa. Chama Happy Jelly, testado oftalmo e dermatologicamente. Geleinha definidora de cachos. Recupera, define os cabelos com ondinhas, cachinhos, crespinhas e auxilia na finalização de penteados e trânsito. É muito bonitinha, gente. Tem os mesmos ativos, né? Que o outro, ó. Olhando assim, ela parece ser bem molinha. Tá vendo? Uma consistência leve. O que pra mim é muito bom. E não vou pegar muito, não. E vou aplicar aqui por tudo. E vou fazer uma fitagenzinha bem... Só pra já separar aqui, ó. As mechinhas. E vamos repetir esse processo por todo o cabelo. Primeiro com o creminho. E agora, com a Jelly. Eu tô passando bem despreocupadamente, assim, sabe? Não tô fazendo nada muito específico. Só aplicando no cabelo. E me certificando, né, de que peguem todos os fios. Tem muito cabelo, né? Assim, a gente tem que ser até. Mas vai melhorar, porque meus cabelinhos novos estão todos surgindo, tá? E aguarde. Aí aqui, nessa parte da frente, ó, eu aplico um pouquinho mais da geleinha. Vou fazer uma fitagenzinha bem tranquila com a escova mesmo, tá? Vou pegar aqui minha escovinha, ó. E vou pentear. Nem vou dividir, ó. Do jeito que ficou. Cai. E agora amassa bastante esse cabelo aí, mulher. Pra dar uma curvatura, né? Pra estimular os cachinhos a aparecer. Seja os teus, seja dos teus filhinhos. Isso aqui é bem importante. E aí, normalmente, eu iria esperar meu cabelo secar um pouquinho. Pra depois secar com o secador, com o sem difusor, enfim. Hoje, eu quero ver logo como é que vai ficar. Até por ter sido um produto diferente, que eu não pusei e tudo mais. Então eu vou fazer como uma pessoa normalmente faria ali no seu dia a dia. Ah, não tá com muito tempo e tal. Então eu vou secar logo pra ver o resultado. Vou usar o secador com difusor. Parei de secar aqui um pouquinho pra mostrar pra vocês, ó. Como já tá ficando definidinho. Mesmo ainda bem úmido. Ó, todo o cabelo tá ficando... Eu de cachorro na cachola. Só que agora eu troquei. Tô usando esse difusor aqui, de mãozinha, que ele vem. E, ó. Pega todo. Pra cabelo curto isso aqui, gente. É a vida. Se tiver carente, também, eu pego essa mãozinha. Imagina. Que é o cross. Que é o boy. Que é a mãe. Sabe? Alguém assim, especial, te dando um carinho. É terapêutico também. O negócio. Voltei. Cabelo seco. Baguncei bastante. O bichinho já só não apliquei... Apliquei não. Não garfei ele ainda. Tô soltando bem da raiz. Que vocês sabem que, mesmo que eu perca a definição nesse processo, eu prefiro, né? Ele mais soltinho, pra ele ficar mais volumoso. E assim, gente. Meu cabelo tá muito leve. Tipo, não parece nem a pau que eu apliquei. Creme pra pentear mais gelatina. E eu acho que um dos diferenciais, assim, dessa linha, que eu já posso falar pra vocês de cara, é sem dúvida essa leveza, sabe? Que eu tô sentindo no fio, assim, no cabelo como um todo. O fio tá muito levinho. Tá com balanço, ó. Tipo, mal mexe o cabelo já voa. Tô desvoaçante. Assim, tá muito bom. Porque, normalmente, o que que acontece? Quando o produto deixa o cabelo muito leve, tu fica com muito pouca definição, né? O cabelo fica com muito frizz, não fica com tanto brilho, tanta maciez, mas isso não acontece com esse aqui. Eu não sei qual é a mágica aí que a Soul Power fez, mas eles conseguiram deixar o produto muito leve e, ao mesmo tempo, te dar definição, sabe? Te dar balanço. Ó a dica. Quando tem alguma mexinha no meu cabelo que não tá tão boa, eu pego o cabelo seco mesmo, assim, eu faço um dedo lis e já amasso. E parece que, na hora, o cacho já pega o formato de novo, sabe? Porque tem produto aqui, né? Só que, às vezes, no secar, como meu cabelo é muito fininho, ele desmanchou. Então, eu fazendo isso, eu rememorizo, sabe? A mecha que tava assim. Eu sempre... Ó, essa aqui não deu tão certo, mas a primeira deu. Então, né? Fica a dica aí. Às vezes vai dar mais certo, às vezes não. Cabelo ondulado, cacheado, é isso aí mesmo. E vida que segue, né, amor? Esse vida que segue. Agora, com o pente garfo, eu vou dar só umas garfadas aqui no comecinho. Aqui um pouquinho também. Pronto, amiga! Tá aí o resultado final. Sempre amassa, ó. Por mais que ele tenha desmanchado, vem e amassa, como eu falei, tu... Ele volta, sabe? Volta a definir. E me fala se parece aquele cabelo que tava aqui no início do vídeo. Senhor dos anéis! Caralho, o maluco é brabo! Gente, eu tô chocada. Olha esses cachinhos. Olha isso aqui. Cara, ficou muito aneladinho, ó. Ficou macio, ficou com brilho. Dá pra ver que o cabelo tá hidratado, apesar de eu nem ter feito nenhuma hidratação. Sério, tô impactadíssima. Olha esse cachinho aqui! Olha isso! Eu poderia separar ele, mas quero não. Ele tá muito bonitinho, gente! Meu Deus! Isso que eu nem fiz da Dulice. Vocês viram, né? Eu fiz uma fitagem muito da rápida, da relaxada, assim, no sentido de que foi bem... Relaxa mesmo. Super rápida, não usei muito produto. Então, assim, tô muito surpresa com essa linha aqui da Soul Power. Deixa eu ler meu cabelo de perto, peraí. Com um pouquinho de frizz aqui, ó, porque eu baguncei bem o cabelo. Mas isso aqui nada que um olhinho não faça, sabe? Pega umas três gotinhas de óleo vegetal, coloca aqui e tudo já volta pro lugar. Mas eu não vou fazer isso agora. Normalmente eu faço, vocês sabem. Mas eu não vou fazer pra não tirar o efeito só da finalização que a gente fez, sabe? Mas eu tô apaixonada, gente. Tem parte do meu cabelo que parece que eu usei modelador de tão definido que ele ficou. Tem umas que nem modelador não faz. Isso aqui é só uma finalização bem feita mesmo, ó. E nesse caso, bem feita não significou nem de longe trabalhosa, né? Vocês viram que foi muito rápida. Então, miga, eu acho que deu muito certo essa finalização usando produtos de criança, né, no meu cabelo. Eu amei o resultado e acho que dá pra vocês verem, né, na imagem aí, não preciso nem falar nada, que realmente foi bem surpreendente. Eu gostei muito e vocês vão me ver usando mais essa linha. Sou o Power, manda mais, amiga, porque eu tô assim... Olha isso aqui, gente! Tô impactada, de verdade. Ó, daí quando ela tá com mais frizz, só dá uma giradinha, eu girei pro lado errado. Urra, coitada. Mas enfim, tu gira pro lado certo. Mas é só girar pro lado certo que vai funcionar igual. Vai funcionar mais, na verdade. Eu gosto mais, sabe, do meu lado direito. Vocês têm esse negócio de lado pra foto e tal? Eu tenho um pouco, mas nem tanto, assim, sabe? Mas não adianta. Pro cabelo, meu lado direito, tô suandinho aqui, porque o ar tá desligado, calorão de sempre, né? Mas, amiga, então é isso aí, né? Tô aplicando assim só um pouquinho de gelatina aqui pra dar mais uma amassadinha. Mas quero muito saber o que tu achou, se tu usaria. Aqui embaixo eu vou deixar um link, se vocês quiserem, lá na loja online da Soul Power, pra comprar online, entrega aí na casa de vocês, site super seguro, tá? Vai tá aqui no box de informações. Não esquece de clicar em gostei, se tu gostou aqui do vídeo, gostou de ver essa finalização com produtos pra criança. E me conta aqui embaixo qual a próxima finalização que tu quer que eu faça, com quais produtos e de quais marcas, que eu tô ansiosa pra saber. E se inscreve no canal pra me ajudar a chegar a 2 milhões e 600 mil, rumo a 3 milhões esse ano no canal, se Deus quiser, conto com vocês. Manda esse vídeo pras amigas aí, ondulada, que pensam que o cabelo delas é liso, que não tem jeito, entendeu? Tem jeito, amiga, muita gente fala Nossa, mas é muito trabalho. Não é muito trabalho, gente. Eu finalizo meu cabelo em 10 minutos. Essa finalização que vocês viram, eu finalizo em 10 minutos. Normalmente eu vou viver a minha vida. Quando ele já tá quase seco, eu venho seco mais 5 minutos e o bichinho tá pronto. Então, parece sim dar muito trabalho. Existem algumas finalizações que realmente dão, mas tem outras que são extremamente simples. E normalmente a gente complica, porque a gente gosta, né? A Caixada gosta de uma finalização, a maioria, né? Não generalizando. Gosta de dar um incrementado, fazer uma coisa diferente, usar vários produtos. Mas não é uma coisa que é uma obrigação. Tu faz se tu gostar, se tu quiser, se tu quiser testar coisas e métodos diferentes. Tá bom? Então é isso então, mas não esquece que a gente se vê aqui terças, quintas e sextas às 18 horas. Um beijo do tamanho do nosso Rio Grande e até lá. Tchau, tchau. 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 Obrigado.